Boa noite galera, aqui é o Samuel do Dinheiro Online Hoje dia é 29 de maio de 2017, 8h37 da noite Pessoal, estou passando aqui então só para falar um pouquinho com vocês sobre a BTC Jam Para quem não conhece eu fiz um vídeo falando sobre empréstimos A BTC Jam é uma empresa que trabalha sobre empréstimos de Bitcoin E agora não sei se todos sabem, mas essa semana saiu um comunicado que a BTC Jam está fechando as suas portas A partir do dia 1º de julho Aqui dentro da BTC Jam quando você tem pagamento eles tem um comunicado Lembra de verificar o blog Dizem que a partir de 1º de julho de 2018 está fechando as portas Então aqui traduzindo Saiu dia 25 de maio esse blog O blog da própria BTC Jam dizendo que eles estão fechando Falando que eles tem Falando a história deles, a questão dos empréstimos, os países que eles estavam atuando Dizendo que algumas perguntas, será que ainda é capaz de retirar meus bitcoins? Sim, você pode retirar os bitcoins até 1º de julho de 2018 E é importante ressaltar gente, eu tenho um empréstimo aqui que eu estou liquidando A última parcela Eles falam assim que, tem pergunta aqui, estou atualmente a pagar o meu empréstimo Posso continuar a pagá-lo por fora? Eles recomendam sim, paga normalmente E finaliza ele dentro do processo normal Ah, mas quer dizer que está fechando a BTC Jam, não vou pagar Não gente, vão pagar porque eles emprestaram Tem pessoas ali que vão ser administradas, vamos dizer assim, essa massa falida Devido a essas variações aí do Bitcoin, o negócio ficou complicado Então, passei rapidinho só para dizer a vocês, né gente, estão fechando Então, se você tem opinião, sei lá, resgate, faça o resgate das suas moedas, transfira Se você tem dívida, honra em seu pagamento, fecha seu pagamento dentro do prazo Tem meu aqui que eu já estou pagando, falta só R$124,00, já estou quitando meu pagamento E aí ficamos tudo normal Então tá gente, é só isso, um abraço E Deus abençoe vocês, José Tchau, tchau